Meu nome é Igor Kupstas e eu sou o diretor da O2Play. A O2Play é uma distribuidora que faz parte do grupo de empresas da O2Filmes. E a O2Play é uma distribuidora que nasceu com uma vontade diferente. Além de trabalhar os nossos filmes em cinema, a gente trabalha também o braço digital. Nós somos um agregador de conteúdo para plataformas como o iTunes, o Google Play, o Netflix, o Vimeo. Então, a gente gosta de trabalhar filmes e a gente pensa os filmes e o lançamento desses filmes para cada projeto. Somos um núcleo de distribuição que, apesar de fazer parte da O2, está aberto para trabalhar com outras produtoras. A gente já lançou filmes de outras produtoras e o nosso mais novo lançamento se chama A Lei da Água. Bom, o A Lei da Água é um projeto da Cine Delia, da produtora Cine Delia. É um filme que foi dirigido e produzido pelo André Delia e que teve como fonte cinco ONGs que já arrecadaram, juntaram uma grana para realizar esse documentário que fala sobre o Código Florestal. E quando a gente começou a conversar com o André, o que ficou claro é que o que ele mais queria era gerar um movimento com esse filme, é abrir um debate com esse filme. Então, para nós, ficou claro que o modelo mais tradicional de lançamento, de pegar esse filme e colocar na sala de cinema dentro da programação tradicional, não traria esse efeito. O que a gente quis foi construir um modelo em que as pessoas realmente conseguissem se engajar, conseguissem debater o tema do Código Florestal. E, para isso, a gente fez um modelo de distribuição em cima de três pilares. O primeiro pilar foi o cinema comercial, mas sob demanda. A gente abriu, dentro do site Catarse, um perfil chamado água.catarse.me. E, dentro dele, a gente cadastrou sessões para cidades participantes do nosso circuito. A gente teve sessão em São Paulo, sessão no Rio de Janeiro, sessão em Belo Horizonte. Primeiro, a gente fez oito cidades em nove sessões. Essa sessão de cinema só aconteceria se a gente atingir um mínimo de R$ 1.400, que pagaria o nosso investimento em alugar a sala, em divulgar a sessão, no material que a gente envia para o cinema para ter a projeção. Então, estabelecemos o preço de R$ 20 o ingresso e teremos um mínimo de 70 pessoas para essa sessão acontecer. Só que essa sessão seria mais do que o filme. Então, você, dentro de um espaço comercial, você podendo comprar a sua pipoca, teve acesso também, além do filme, a uma cartilha que a gente produziu, que falava sobre o Código Florestal, falava sobre os principais temas do filme para você levar para casa e poder falar sobre isso com a sua família. E toda a sessão que aconteceu via crowdfunding foi seguida de um debate. Então, o André Delis esteve em diversas sessões. A gente teve uma sessão muito especial em que o Marcelo Taz esteve lá, foi o nosso embaixador. E a gente teve também o apoio de uma agência chamada Taturana, que ajudou a gente a escolher e ter outros embaixadores, todos especialistas da área. Professores, ambientalistas, gente que depois da sessão foi lá e deu vazão a esse público, que, uma vez que ele teve acesso a esse monte de informações, pôde levantar a mão e trazer a sua opinião, tirar uma dúvida, falar como é que está esse ambiente da água e essa falta d'água na casa dele. Então, esse pilar foi um pilar muito importante para nós. O segundo pilar são os cine debates. São sessões gratuitas. O filme está ofertado para você que é de uma escola, para você que é de uma organização social, para você que é de uma ONG, que quer exibir, discutir o Código Florestal para a sua comunidade. Bastava entrar, e basta entrar, porque esse trabalho continua no blog do filme, que é aleidaaguafilme.wordpress.com. Você preenche um cadastro e fala, eu quero exibir esse filme na minha comunidade. E a gente está fazendo o máximo que a gente pode para levar esse filme até aí, para que você possa, sem custo, debater a questão da água e a questão hídrica. O terceiro pilar foi o digital. Então, através do iTunes e do Google Play e do Vime On Demand, o filme, na mesma data, assim que as sessões crowdfunding começaram, estava ofertado na internet. Você pode comprar e alugar o filme através desses sites. No iTunes, a gente fez uma coisa um pouco mais especial nas outras plataformas, porque o A Lei da Água é o primeiro filme brasileiro que tem também o iTunes Extras. Então, se você compra o filme em HD no iTunes, você tem acesso a um vídeo exclusivo desse pacote, você tem acesso a fotos. E esse pacote foi ofertado em mais de 50 países através do iTunes, porque ele tem também legendas em inglês. E a gente quer agora continuar atendendo essas sessões Cine Debates, que são sessões gratuitas. E, para isso, a gente abriu um crowdfunding de doações. A gente estabeleceu um valor de R$ 12 mil, e esse valor será utilizado para a gente manter por mais dois meses essa campanha viva. Como é que a gente vai usar esse dinheiro? A gente tem uma agência que nos ajuda em produzir todas as peças de comunicação que são utilizadas no Facebook. A gente tem uma campanha via Facebook para levar essa mensagem para mais pessoas. E a gente vai contratar mais pessoas para atender a essa demanda. Porque não basta só ter um WordPress e um catálogo de pessoas interessadas. A gente entra em contato, a gente responde os e-mails, a gente manda o link do filme. As pessoas, às vezes, precisam ser ensinadas como usar. A gente pede uma contrapartida, que, para nós, é muito simples. Tire umas fotos e mande para nós. E tem pessoas que, às vezes, têm dificuldade em fazer esse tipo de processo. Então, é importante ter uma pessoa ali, alguém atendendo essas pessoas e explicando essa mensagem. Então, é assim que a gente quer usar esse dinheiro e é assim que a gente quer dar continuidade a esse trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.